Eu já tô com a bolsa aqui. Deixa tudo preparado. Se liga, hein? Tem que ser hoje. Ele já tá vindo. Ó aqui o teu dinheiro. Tá completo? Pode conferir. Muito bem. Só espero que ela esteja bem. Eu pago o valor que for preciso. Eu só espero que isso aqui esteja completo. Senão... Senão o quê? Ele acabou de sair. É hora de pegar ele. Ele tá vindo. Socorro! 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 Chefe, pegamos ele. Ele me enganou. Ele me enganou. Só dê um jeito de apagar ele aqui pra gente fugir junto. Eu quero a cabeça dele. Me parga. Escutou? Eu quero a cabeça dele. Pode deixar, senhor. Vamos arrancar a cabeça dele. Meu chefe, hein? Quer torar sua cabeça. E você quer quanto pra torar dele? 100 mil, hein, dinheiro. Fechado. Pensou que ia me enganar, não foi? Feito! Vai buscar agora a minha bolsa. Em forma de agradecimento, é seu. Chefe, muito obrigado. O que precisar, pode contar comigo. Pensou que ia ficar com o meu dinheiro, não foi? O teu lugar é no mesmo lugar que o deles. O teu lugar é no mesmo lugar que o aluno, não foi? O meu amor é a tua, ou não foi? O teu lugar é o meu dinheiro. O meu lugar é um novo. O meu lugar é um louco. Isso é melhor e um louco. O meu lugar é um louco. É um louco. O meu lugar é um louco. Amém.